Leonardo Silva Revisorio 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 Li recentemente que a vida precisa de pausas. Isso levantou-me uma questão. Se pudéssemos parar a vida, a que instante, a que momento regressaríamos? Muitos de vós regressariam a momentos felizes que se creriam eternos, ao primeiro toque, pele com pele, com o João, com a Maria, que se esperou durante oito, nove meses, ao primeiro olhar trocado com aquele que se tornou companheiro para a vida. Outros regressariam a momentos bem diferentes, a instantes de medo, a momentos em que o chão se abre e eu pergunto, e agora? Há um momento em que eu seguro a tua mão e, quando tudo em mim pede que tu fiques, te deixo ir, porque a vida é feita de apego, mas também de desapego. Há um momento em que o chão se abre. Há um momento em que eu pergunto, e já vos disse isso, e agora? Hoje, aqui, quero falar de medo. Aquele bicho papão que nos é introduzido em criança, não mexas, não toques, cuidado, não faças. Mas pensem no momento em que o vivenciaram. Crescemos com ele. Crescemos na relação com o mundo. Crescemos ao ouvir falar dele, desse tal bicho papão. Quantos de nós, olhando para trás, lembramos de momentos em que ultrapassámos esse medo? Um medo que parecia avassalador, que nos paralisava e que foi ultrapassado. Ficou para lá para trás. O medo faz parte da nossa vida. O medo deixa de ser o medo das sombras do quarto escuro, do que se escondia no sótão do quarto dos avós, no sótão da casa dos avós, não no quarto dos avós, para ser o outro medo. O medo de não ser capaz, de não chegar lá, de não ser suficientemente bom, de perder, de não ter alguém que esteja ali. Mas o medo, o medo faz parte do nosso vocabulário emocional. Quantos de nós admitimos esse medo? Ou quantos de nós o escondemos? Admitimos para nós ou para os outros? Quantos de nós já ouvimos dizer eu não tenho medo de nada. Há um tempo atrás, Miguel, 13 anos, nome fictício, olhava para mim e dizia isso mesmo. Não, doutora, eu não tenho medo de nada. A voz era alta, segura, confiante. O olhar expressivo, olhos nos olhos. Olhou para mim e, parecendo que eu não estava a acreditar nele, dizia-me, não, não tenho medo de nada. Se me visse dar os mergulhos que eu dou das rochas para o mar, percebia, eu não tenho medo de nada. Falando mais um pouco, uma voz mais baixa dizia, se calhar tenho um pequeno medo, mas é pequenino. Qual é esse medo? Tenho medo de perder as minhas pessoas. Quais são as tuas pessoas, Miguel? Aquelas que estão sempre ao meu lado. Mesmo quando eu me porto mal e a doutora sabe que às vezes eu me porto menos bem. Ok? Mas elas estão sempre lá e isso é muito bom. É, não é? Todos nós gostamos. Isso faz-me lembrar o João. João, 13 anos, nome fictício, história verdadeira, que no mesmo sítio, sentado numa cadeira no cantinho da sala, a cabeça encolhida, os olhos cabos baixos, me dizia, eu só quero quem cuide de mim e esteja lá para mim, sempre, só para mim. Ok. Só para mim. Bom. Devíamos ter todos isso. Mas não, não temos. E o Francisco, de 14 anos, e são tantos os miúdos, com tantas histórias, os nomes são fictícios, mas as histórias são verdadeiras, e o Francisco me dizia, com um ar sério, um olhar seguro, e eu não preciso de falar com ninguém. Mesmo depois de, uns dias antes, com os olhos rasos de lágrimas, me ter dito, tenho saudades de ter alguém a quem chamar-me mãe. Quantos dos nossos medos estão ligados a esta necessidade, a este desejo, de ter alguém que esteja ao nosso lado incondicionalmente? Alguém que esteja lá sem reticências, sem ameaças? Só porque sim. Quantos? Assumir os nossos medos não é sinal de fraqueza, é sinal da nossa humanidade imperfeita, da nossa coragem emocional? Já devem ter reparado. Ou talvez não, porque isto está escuro e isto é pequenino. Isto é uma pedrinha. Pequenina, leve, não têm noção nem do tamanho, quase minúsculo, para quem está ao longe, e é leve, acreditem. Se fosse pesada, não conseguia ter lá aqui. Mas, para mim, esta pedra tem um peso enorme. Ilustra o medo e o desafio que eu enfrentei no dia 7 de setembro, quando inconsciente, ou mesmo maluca, se quiserem chamá-la, resolvi subir à Montanha do Pico, nos Açores. A subida, a subida começou cedo. O nascer do sol escondia o desafio que eu, volto a dizer, inconsciente tinha pela frente. Na companhia de amigos, fica tudo mais simples. Éramos todos inconscientes, uns mais do que outros. começámos, devagarinho, pé ante pé, e fomos subindo. À medida que o dia ia clareando, íamos tendo noção do caminho que tínhamos pela frente. O desgaste, o desafio, o cansaço, foi tornando obrigatórias paragens. O apoio de quem ia conosco, de quem vai ao nosso lado, de quem vai à frente, atrás, se tornou-se essencial. Para acalmar as vozes que me diziam aqui dentro – tu estavas louca, tu não vais ser capaz, tu estás a andar há duas horas, mas vê o que tens pela frente. Não vais chegar lá. Para suavizar essas vozes, que se tornavam um eco na minha cabeça, fechava os olhos, e ouvia o silêncio da montanha, que me deu uma tranquilidade que me fez chegar até ao cimo. Isso. E a companhia, o apoio de cair ao meu lado. Diferenças entre a subida da montanha e a vida? Nenhuma. Porquê? O que é que nos desafia, o que é que nos ajuda a seguir o caminho? O que nós dizemos a nós próprios, o que ouvimos dos outros, a companhia, o apoio que nós sentimos, o aliviado da carga que carregamos? E como essas cargas que levamos na nossa mochila, fictícia, verdadeira, nos pode tornar o caminho mais difícil, ou mais fácil. Quantas vezes a mochila vai cheia de pensamentos negativos? Não és capaz para que é que te esforças, quem é que tu pensas que tu és? Voltando ao Francisco, ao João, ao Miguel, o que é que eles levam nessas mochilas? Quantas vezes vão carregadas de pensamentos negativos, de experiências negativas, de abandono, de frustração, de perda, de rejeição, que vão tornando ainda mais difícil o caminho pela frente? Pensamentos, sentimentos, carga, que se não for apaziguada, se este mal-estar não for apaziguado, vai explodir. E vai causar dano, nele e nos outros. O aliviar da carga, da nossa, da do João, da do Miguel, da do Francisco, da minha, é essencial. Como é que eu a faço? Recorrendo aos outros. Ouvindo os outros. Nas minhas pausas, na montanha, como na vida, e são várias, ouço as vozes e não, volto a dizer, posso ser inconsciente, mas não maluca, ouço vozes, vozes que me dizem, vai, tu és capaz. No meu caso são duas, são duas vozes que eu ouço. Neste dia, na montanha, ouvia várias vezes. Sentada nas rochas, enquanto ganhava força, emocional e física, para mais um quilómetro, um metro, um passo. Ouvia, vai, vai em frente, tu és capaz, tu vais chegar lá. quando cheguei lá acima, ui, no cimo dos 2.531 metros, a sensação foi brutal. Trouxe lá isto. Isto não ilustra. Para mim é só uma lembrança. essa sensação foi incrível, foi de superação, foi um orgulho do tamanho do Himalaia, que eu gozei durante segundos, porque bastou-me segundos para olhar para baixo e para perceber, agora tens que descer. O dia estava lindo, era o dia mais lindo, segundo o que os guias disseram, do verão deste ano. Via-se quatro ilhas dos Açores. Podem-me perguntar, tirou alguma fotografia? Tirei algumas. Consegue-se ver tudo? Não. Uma panorâmica? Não. Ok. Porquê? Não sei. Porque estava focada na descida. E a descida foi terrível. Foi uma sucessão de quedas uma atrás da outra. Procurava a meta, que estava longe. As imagens bonitas, algumas que partilho convosco aqui, das fotos, vejo-as agora. na altura, na altura, não conseguia olhar. Só pensava na meta. Nas minhas quedas, sentada nas rochas, enquanto ganhava força, para mais, um bocadinho, via passar por mim, passo acelerado, como se estivesse a levitar e a passear na promenada, e eu, exausta, pensava, ok, Magda, tenho metade da tua idade, vêm dos Alpes, estão habituados, fazem isto todos os fins de semana. Em paz com este pensamento, já pronta para me levantar e continuar, confronto-me com um senhor de 80 anos, que passou por mim com um estilo brutal. E eu... Pronto. Um golpe na minha autoestima ou um incentivo? Qual é... Não é isto que nós nos confrontamos diariamente? Enfrento ou não? Qual é a minha escolha? Enfrento, claro. Vamos descer. Cheguei cá abaixo, senão não estava aqui convosco. Cheguei cá abaixo, depois de ter confiado em alguém que me agarrou pela mão e que me trouxe pelo trilho abaixo. A velocidade podia não ser muita, mas, acreditem que para mim era vertiginosa. A confiança. Na vida e na montanha. Diferença nenhuma. E confiança é também agarrar a mão que se estende, a corda que se atira para quando se está no fundo do poço. Sim, porque agarrar a mão, ouvir a palavra, pedir ajuda, não é sinal de fraqueza. É sinal de confiança. É sinal de coragem emocional. É sinal de que nós somos humanos. Perguntei-vos no início a que momento regressariam se pudéssemos pôr o mundo em modo de pausa. Muitos regressariam em encruzilhadas. A momentos em que pararam, talvez por medo, e não percorreram um determinado caminho. A momentos em que se questionaram. Quantas vezes nós paramos, bloqueamos e não avançamos? Nestes últimos tempos, uma das coisas que eu tenho pensado é para onde é que vai o tempo? Esse tempo que é nosso, único e que não volta. O tempo de uma vida que é escrita à caneta de tinta permanente. Com a coautoria de quem nos faz a melhor versão de nós próprios. Perfácio de quem nos fez gente. Uma nota final daquelas pessoas para as quais nós seremos eternos. Não há muito tempo li uma frase de Anthony Hopkins, que diz, se não seguirmos os nossos sonhos, mais vale sermos um vegetal. E o que é que nos impede de seguir os sonhos? Muitas vezes não há o tal do medo. O bicho-papão que deixou de ser o medo das sombras do quarto escuro. E passou a ser o medo de não ser suficientemente bom, de ser ridículo, de nos envergonharmos, nos magoarmos, de arriscarmos. Como é que se segue para além do medo? Acreditando que as curvas, as paragens, fazem parte da vida? A vida não é uma via rápida. Mais uma encaminhada. Curvas e contracurvas. As paragens são apenas pausas. As pausas necessárias para reabastecer. Reabastecer de energia. E o reabastecer lembra-me sempre a alguém. Uma das vozes, no dia 7 de setembro, quando eu subi ao pico, me disse, foste grande. Hum, bom. Uma sensação que eu não quero esquecer. Nos momentos em que me sinto no fundo do poço. Eu fui grande nesse dia. Posso voltar a ser? E isso é uma memória que eu não quero esquecer. E é essas memórias que nós temos, todos nós temos, que devemos regressar. Nos momentos em que nos sentimos paralisar. É possível viver para além do medo? Claro que é. Todos nós o sabemos. Quantos, olhando pelo retrovisor da vida, o vemos? Esta minha aventura da subida do pico não terminou quando, exausta, física e emocionalmente, me joguei literalmente para dentro do carro. Terminou apenas quando permiti sentir orgulho e dizer, primeiro em silêncio e depois em voz alta. Fui capaz. Terminou. Quando eu pensei, nunca deves desistir. Mas, esta história ainda não terminou por completo. Porquê? E não, antes que perguntem, não vou subir o Kilimanjaro, nem me dedicar ao trail. Vou apenas continuar a viver a vida, seguir em frente, aceitando as curvas e os contracurvas, aceitando que a vida é feita de momentos menos fáceis. Aceitando que tudo se torna mais simples quando contamos com a companhia de quem estimamos, quando ouvimos, quando ouvimos as vozes, quando confiamos e quando sabemos que cá, ou noutro sítio qualquer, está alguém que nos diz diariamente, que foste grande. Essas vozes disseram-me hoje, vai, mesmo com medo, vai lá. Tu és capaz. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.